Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. E aqui tenho contado todos os podres, tenho mostrado as vísceras dos falsos profetas, independente de qual instituição ele pertença. E desde já eu te agradeço, você que tem me acompanhado há muito tempo, eu te agradeço pelos compartilhamentos, pelos likes, né? Inclusive, se você já clicou aí para ver esse vídeo, já dê o seu like, porque isso ajuda no engajamento para que o YouTube venha indicar esse canal para outras pessoas, tá bom? E agradecer também as inúmeras mensagens que eu estou recebendo no meu e-mail, tá? E como são bastante, eu vou tentar ir gravando, peço desculpa se eu ainda não gravei a sua, tá? Mas vou estar lendo, tá bom, pessoal? Vou estar lendo. E quero agradecer também a você que se disponibilizou em ser um membro do nosso canal, para estar ajudando o nosso trabalho. A ajuda é tão, muitas das vezes, significante para uma pessoa, é tão pouquinho para uma pessoa que uma... Não tem aquele ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo? Então você que tem condições e deseja ajudar com R$7,00 sendo um membro, ajude, tá bom? Vamos ao vídeo de hoje, vamos ler mais um relato, tá bom? Vamos ler mais um relato da vida real. Nova essa, né? Muito nova essa. Mas vamos lá. Diz assim, Olá, Marcelo Roque. Sou a... Ela diz o nome dela aqui. Por favor, não divulgue. E desejo deixar aqui o meu relato. Estive na Ilude por 14 anos. Praticamente, nasci dentro da igreja, pois a conheci aos 4 anos de idade. E como toda criança que cresce sendo instruída a algo, eu aceitei tudo o que havia aprendido sem hesitar. Vamos parar um pouquinho aqui. Então imagine você que conheceu alguma instituição com 15, 16, ou até mesmo você que já foi pra lá adulto, né? 20, 30 anos. Você conheceu tudo aquilo que você aprendeu lá dentro. Você tinha como algo glorioso, algo divino, algo de Deus. As pessoas ficam maravilhadas quando vão lá. E na sexta-feira, na época... Hoje é muito fraco, né? Hoje as denúncias já acabaram com tudo isso. Mas vou dar um exemplo meu. A minha mãe era espírita, estava desenvolvendo pra ser mãe de santo, e vivia doente. Aquela coisa toda de sempre. É o mesmo papo de todo mundo. Doença, problemas conjugais, problemas financeiros. É sempre o mesmo papo. E ela queria mudar de vida como todos. E via na televisão, porque a propaganda é a alma do negócio, como eu sempre digo. Via na televisão os cultos, os testemunhos, aquela coisa. Aí perguntou pra mim se eu sabia onde é que era. Na época eu tinha 13 anos, 12, quase 13 anos. E quando ela perguntou pra mim, eu falei, eu sei onde é que é. Levei ela. E ela foi na instituição, ela começou a ir, e ela falou assim, nossa, que coisa mais interessante, né? Todo dia é algo diferente. Na segunda, eles falam de prosperidade. Na terça, eles falam de cura. Na quarta, é o Espírito Santo. Na quinta, é da família. Quer dizer, eles, o marketing deles, pra prender as pessoas, foi muito forte, foi muito grande. E eles conseguiam realmente prender as pessoas com isso. Então as pessoas entravam, eram instruídas com aquilo ali. E olha que depois, pra tirar da cabeça das pessoas. Gente, não foi fácil mostrar pra minha mãe também a verdade. Somente Deus pra tirar da cabeça das pessoas. porque nós botamos uma pulga atrás da orelha delas. Fazemos elas pensarem. Aí elas vão vão tirando, né? Elas tiram aquilo que elas aprendem, comparam com a Bíblia e vê se tem fundamento ou não. Tanto aquilo que falamos, quanto aquilo que eles falam. Então foi difícil. Então é difícil uma pessoa, quando é instruída, nessas seitas, elas terem reação. Porque elas estão manipuladas ao extremo. Né? Manipuladas ao extremo. Aí você imagina uma pessoa que cresce, nasce praticamente lá dentro. É difícil. E você que já frequentou, você sabe que pra tirar da tua cabeça, que dízimo, que dízimo não tem nada a ver com o evangelho, que dinheiro não tem nada a ver com o evangelho, que o Didi não tem nada a ver com o homem de Deus, foi difícil, não foi? Foi difícil. Então imagina uma criança aprender tudo isso, né? Eu aceitava tudo o que havia aprendido sem hesitar. se o pastor mandava dar tanto, dava tanto. Você sabe que é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Girou uma página da Bíblia pra falar uma coisa, final de tudo, envelope. Gira, pega outra parte da Bíblia, envelope. E taca dinheiro dentro. Taca dinheiro. Olha. Deixa eu só tomar um meu cafezinho aqui, gente. Hum. É café, ó. Não sei se dá pra ver lá dentro. Ó, pretinho mesmo. Não é refrigerante também. Os os bispos aí, o Cloclô que gosta de um vinho, o Rorô que gosta também de um vinho. Não é vinho não, tá? Mas vamos lá. Pois assim entendia que estava servindo a Deus. Fiz parte da escolinha e por último do grupo jovem. Grupo que realmente sugou as minhas forças. Eu dizimava, eu ofertava, eu tirava do meu bolso para pagar os cupons e livros. Isso é, não é novidade, né, gente? Não é novidade. Eles chegam pros obreiros, dão lá tantos cupons. Vão lá. Vende. aí eles têm, eles já estão com aquilo na cabeça. Não, não vou ser derrotado. Não vou ser derrotado. Gente, eu tô falando aqui, vai analisando, isso não é assim. Vai analisando. Não, não sou derrotado. Não sou derrotado. Tá amarrado. Não sou derrotado. Tá amarrado. Eu vou vender tudo isso aqui. Aí chegava no dia e não vendia. Ai, meu Deus do céu. E agora? O pastor vai me pegar. Não, não sou derrotado. Aí, ia lá, pegava o dinheiro dele ou pegava emprestada com os pais, pegava com, né, pra pagar tudo. Nunca, nunca chegava de mãos abanando. Sempre tá aqui, o pastor, vendi tudo. Vendi tudo. Tá aqui. Então, o pastor já sabia que pra certas pessoas era dinheiro certo. Era a venda certa. O escravo não voltava com nada nas mãos a não ser o dinheiro que ele vendia. E o pastor gostava. O bispo gostava. e assim o Didi também batia palmas pra essas pessoas, né? Então, eu arrecadava alimentos, andava pra cima e pra baixo ao sol quente o dia que fosse necessário por obediência. Me arrependo hoje, pois não dei atenção necessária aos estudos. Eu tiro por mim. Eu tava falando com a minha esposa outro dia que se eu tivesse... Me arrependo, né? Me arrependo muito de ter entrado nesse lugar. Porque se hoje eu não tivesse conhecido a Ilude, hoje eu teria uma profissão porque eu sempre gostaria de estudar. Sempre gostaria de estudar, então, só que dentro você é obrigado a fazer o que eles querem o que eles mandam, né? Mas, como tudo há um propósito debaixo do sol, tudo, tudo, tudo tem um propósito aqui embaixo. Eu creio que... Eu não estaria aqui hoje falando pra vocês sobre as falcatruas dos falsos profetas se Deus não permitisse. Então, tudo tem um propósito para Deus. Tudo tem um propósito. Então, vamos ler do que eu parei aqui. Me arrependo hoje, pois não dei atenção necessária aos estudos. Não tinha perspectiva. Eu achava que era melhor que todos, só pelo fato de estar na igreja. isso é... Isso é o pensamento de todos, né? Sempre priorizava reuniões e aulas. Sendo eu adolescente, quase perdi minha juventude. Lembro-me que eu almejava receber o Espírito Santo, pois eles nos faziam crer que se ele não... que sem ele não estaríamos salvos. fizesse o que for dentro da igreja. Tinha mais medo do que temor, pois pensava que jamais poderia pôr a mão fora do arado. De tantas cegueiras anta que participei, vivia parecendo uma mendiga. É, gente? Seis em seis meses participar de um... Doa tudo? Hum? Agora estão... Fazendo de cada dois meses uma cegueira anta, né? Imagina você. Você dá tudo hoje. Daqui a seis meses dá tudo de novo. Você nunca vai ter nada. E eles, ó, adoram isso. Né? Vivia parecendo uma mendiga. É... Vendia roupas, sapatos, bens e era um sacrifício para conseguir novamente. Via escândalos terríveis acontecerem. Fofocas, adultérios, roubos e mentiras. Foi triste, Marcelo. E... Foi triste, Marcelo. Eu ver que tudo foi em vão. Eu ver a miséria na minha casa. Presenciar familiares obreiros sendo humilhados por nada. Ver a minha avó com 40 anos de igreja e fiel com depressão. E toda a família sem saber o porquê disso. Uma tia com problemas psicológicos a manifestar o tempo todo. E todos os pastores olharam a nossa família como um bando de fracos. A última cegueira anta que participei foi a gota d'água e eu abri mão de tudo do dia pra noite. Me desvincilhei e nunca mais pisei os pés na ilude. Nunca me arrependi de haver saído de lá. Não tenho saudade porque lá jamais encontrei Deus. Hoje sou independente de religião. Faço questão apenas do amor de Deus. Obrigada pela oportunidade, Marcelo. Fica com Deus. Quando eu escuto algo assim eu chego gente apesar de eu ser uma pessoa assim eu tenho sentimentos e eu sei eu sei como é ser um escravo. Eu sei como é ser um escravo. Eu sei como é viver no julgo desses homens embaixo do julgo desses homens. eu sei o que as pessoas cada relato que vocês me mandam aqui eu me tele-transporto pra época que eu tava como pastor como membro como obreiro vivendo como escravo como um zumbi dando tudo pra eles como essa mulher como essa senhora falou ela não me disse a idade mas você vê vivia como uma mendiga é assim que eles fazem você ser infelizmente vou tomar mais um gole do meu café aqui tem pouquinho vai esfriar isso aqui vai esfriar não dá pra tomar mais depois bom pessoal cada relato que vocês me enviam é uma história é uma história única você é uma história única dentro de qualquer instituição e se você ainda não me enviou por favor me envie envie para o rede rock 2013 arroba gmail ponto com eu terei o imenso prazer em ler e mostrar para outras pessoas que você foi liberto um dia você era enganado mas hoje você pode testemunhar testemunhar o que você viveu tá bom que Deus abençoe você a sua vida um forte abraço e até o próximo vídeo